Olá, tudo bem? Rodrigo Marcela aqui, pedindo aí a você que fez o concurso, ou se inscreveu, né, e não participou da prova, mas mesmo assim você tem o direito. Se você puder me passar aí o seu caderno de prova do concurso da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, do Ceará, foi a Banco IDIB, preciso muito do caderno de prova, se você fez aí o concurso, tá bom? Eu já tenho o caderno de agente administrativo, vou até deixar o link na descrição desse vídeo, né, pra você que também quer baixar as provas da Banco IDIB e quer conhecer mais, né, sobre essa banca, mas eu precisaria aí do caderno de prova de técnico em informática, né, se puder e se puder também me passar um caderno aí de nível superior, se você puder tá compartilhando comigo esse canal aqui, um canal, né, voltado pra educação, onde eu compartilho conhecimento, os cadernos de provas também, e esse concurso aí tem a prova recente, a banca não libera pra todo mundo o download, somente pra quem está participando, pra quem se inscreveu, pra quem fez a inscrição, né, pra quem pagou a inscrição, consegue os cadernos de prova, e se você tá podendo compartilhar aí, se puder compartilhar o seu caderno em PDF, fico muito agradecido, você vai tá ajudando a mim, vai tá ajudando a diversas pessoas, e é isso que eu tenho pra dizer, o meu contato sempre deixei na descrição desse vídeo, né, meu WhatsApp, meu e-mail, caso você quiser mandar pelo meu e-mail, pode mandar, pelo meu WhatsApp também, tá bom? E eu vou deixar o caderno de prova da Banquidib também, que foi pro cargo de agente administrativo, tá liberado aí pra download, tá bom? E é isso, muito obrigado desde já, valeu, tchau!